Os 12 Benefícios do Amaranto para a Saúde Os benefícios do amaranto são diversos, pois, possui grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Apesar de ser uma das mais antigas formas de cultivo de comida, o grão de amaranto continua a ser extremamente importante para a saúde, assim como aconteceu com os aztecas e outras culturas indígenas 8 mil anos atrás. Você vai encontrar mais comumente grão de amaranto vendidos em lojas de alimentos saudáveis. Uma vez que ainda não é um tipo amplamente cultivada de grãos, mas a demanda por esse grão repleto de nutrientes está crescendo. As espécies mais cultivadas são Amarantus caudatus e Amarantus cruintus e são usados na América do Norte, México, América Central e certas partes da Índia. O maior cultivador do grão de amaranto é os Estados Unidos, mas ainda é amplamente utilizado e cultivado em partes do México. As folhas de amaranto também são importantes, embora muito menos popular do que os próprios grãos. O amaranto não deve ser comido cru. Ele contém certos componentes tóxicos ou indesejáveis que podem ser eliminados com uma preparação fervente e adequada, tais como oxalatos e nitratos. No entanto, também há compostos valiosos antioxidantes e compostos fenólicos, assim como fibras, vitaminas e minerais que podem ter efeitos significativos na saúde. Se ele tem sido usado por milhares de anos, deve haver uma boa razão para isso. A partir dos grãos podem ser feitos a farinha de amaranto como substituto da farinha de fontes tradicionais, proporcionando assim uma grande variedade de nutrientes, proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais do que outros cereais. Enquanto a distribuição do grão de amaranto é ainda relativamente limitado, uma vez que ele só voltou para o cultivo na década de 1970, a crescente demanda mundial por fontes de proteínas completas e alimentos básicos ricos em nutrientes que são resistentes e fáceis de crescer fizeram do amaranto uma das fontes de alimentos potencialmente mais importantes para as próximas décadas. Agora, vamos dar uma olhada mais aprofundada sobre os 12 benefícios deste grão para a saúde. Amaranto é uma excelente fonte de proteína completa. Um dos elementos mais desejáveis do grão de amaranto é o fato de que ele dispõe de lisina em quantidades muito maiores do que outros grãos. Alguns grãos têm nenhuma porcentagem. A lisina é uma mina de proteínas essenciais para o corpo humano, o que torna o amaranto uma proteína completa. Isto é muito essencial para a saúde, uma vez que proporciona todos os aminoácidos essenciais para criar proteínas utilizáveis dentro do corpo, otimizando assim o metabolismo e assegurando o crescimento e o desenvolvimento adequado. É por isso que para as culturas indígenas e aqueles com acesso limitado a diversas fontes de alimento, este grão representa um componente vital de sua dieta. Benefícios do amaranto para a saúde do coração. Os fitoesteróis encontrados no grão de amaranto foram conectados à redução dos níveis de colesterol, enquanto os níveis significativos de fibras alimentares ajudaram a equilibrar os níveis de colesterol no sistema cardiovascular, diminuindo assim as chances de desenvolver aterosclerose e, posteriormente, sofrer de ataques cardíacos. Além disso, os níveis de potássio encontrados no grão de amaranto impulsionam a saúde do coração através do relaxamento dos vasos sanguíneos. O potássio é um vasodilatador, o que significa que reduz a tensão nas artérias e vasos sanguíneos, reduzindo assim as chances de doença cardíaca ou coronária. Benefícios do amaranto para a saúde. Benefícios do amaranto para a digestão. Como mencionado acima, o amaranto contém um elevado nível de fibra, o que pôde contribuir para a otimização do sistema digestivo e a eliminação da prisão de ventre, flatulência, dores, e condições mais graves, como o câncer do cólon e úlceras gástricas. Além disso, a fibra dietética também ajuda a aumentar a eficiência de absorção de nutrientes. Amaranto possuir um alto teor de proteína. O grão de amaranto não é só uma proteína completa. Ele também tem níveis mais elevados que outros grãos, até mesmo a aveia, que são comumente considerados o melhor alimento para encontrar a proteína à base de plantas. As proteínas vegetais são mais fáceis para os nossos corpos digerir e utilizar do que as proteínas de origem animal, fazendo seu corpo funcionar mais suave e mais eficiente em todos os sentidos. Benefícios do amaranto para a saúde do cabelo. A composição química presente no grão de amaranto tem algumas vantagens inesperadas, bem como, benefícios de idealizar cabelo duro ou aumentar o brilho e qualidade. A lisina é um aminoácido essencial que o nosso corpo é incapaz de produzir, por isso devemos obtê-la através de nossas dietas. O amaranto tem níveis mais elevados de lisina do que outros grãos, o que faz com que seja muito importante para a saúde do cabelo. Além disso, a lisina foi fortemente ligada ao cabelo mais forte, mais saudável, melhores raízes e uma redução na perda de fios. Você pode reduzir envelhecimento e perda de cabelo, adicionando grão de amaranto em sua dieta. Benefícios do amaranto para a saúde óssea. Com mais de duas vezes o teor de cálcio do leite, que é o ponto de acesso tradicional para altas concentrações de cálcio, Este grão pode ser um fator importante na sua saúde óssea e densidade mineral óssea. Como o cálcio é uma parte essencial de nossos ossos, você pode ajudar a prevenir ou retardar o aparecimento da osteoporose, adicionando este grão rico em cálcio em sua dieta regular. Benefícios do amaranto para a doença celíaca. Como em alguns outros grãos e gramíneas, o amaranto é livre de glúten. Uma boa notícia para aqueles que sofrem de doença celíaca. Esta prevalência da doença aumentou dramaticamente nos últimos anos devido a uma mudança geral nas tolerâncias alimentares de nossa espécie, devido a uma ampla gama de fatores ambientais e dietéticos. Nos próximos anos, o número de pessoas que sofrem de doença celíaca, intolerância ao glúten, deverá aumentar, tornando o grão sem glúten como o amaranto cada vez mais importante. Benefícios do amaranto para sistema imunológico. O amaranto é um tipo raro de grão que possui taxas elevadas de vitamina C, e isso dá-lhe uma vantagem de aumento do sistema imunológico sobre os seus concorrentes alimentares. Com altos níveis de vitamina C, este grão pode ajudar a impulsionar o seu sistema imunológico em geral. Lembrando que a vitamina C ainda estimula a produção de glóbulos brancos, e podem ajudar a contribuir para a cura e reparação de células de forma rápida devido ao seu papel funcional na produção de colágeno. Benefícios do amaranto para perda de peso. Os grãos de amaranto liberam um hormônio no corpo que efetivamente diz a nosso corpo que estamos cheios. Este é o oposto do hormônio fome, que muitas vezes leva as pessoas a consumo de lanche entre as refeições consequentemente provocando um aumento do peso. Para aqueles interessados na perda de peso, além de ganhar inúmeros efeitos colaterais saudáveis, a mudança para grão de amaranto pode ser sua melhor aposta. Amaranto Benefícios do amaranto na prevenção e controle da diabetes. Como mencionado acima, grão de amaranto tem a capacidade de reduzir os níveis de insulina e controlar a ingestão de açúcar no sangue através do controlamento do apetite. Esta é uma situação ideal para aqueles em risco para diabetes, com os níveis de insulina e obesidade elevados. Dada a pandemia global de diabetes no momento, qualquer coisa capaz de reduzir esses níveis de insulina é considerada de vital importância. Benefícios do amaranto para crescimento e desenvolvimento. O consumo de proteína em nossa dieta é uma das maneiras mais confiáveis de manter nosso corpo tonificado, desenvolvidos e funcionando corretamente. Os níveis elevados de proteínas vegetais presente no amaranto torná-lo um complemento ideal para a dieta. Se você quiser garantir o crescimento das células, músculos, tecidos e pele de forma saudável, ele é uma boa alternativa. Benefícios do amaranto para os olhos. A vitamina encontrada no amaranto tem um efeito importante sobre a saúde do nosso sistema ocular. O beta-caroteno é um antioxidante que impede o desenvolvimento de cataratas e pode retardar o início da degeneração macular. O beta-caroteno é um antioxidante que impede o desenvolvimento de cataratas. O beta-caroteno é um antioxidante que impede o desenvolvimento de cataratas. O beta-caroteno é um antioxidante que impede o desenvolvimento de cataratas.